A CIDADE NO BRASIL A Norte vai ser inesquecível Você disse inesquecível? Nunca pensei que me expusesse a tanto Não se preocupe, você vai esquecer a raiva sorrada Não, eu não vou esquecer nunca É tudo por trazer essa marginal aqui Olha, olha, pode parar Porque isso tá me provocando E você vai achar O que é que é, hein? O que é que é?